FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL Mais um vídeo para vocês e agora sim pessoal Youth Mate Team FIFA 20 na área pessoal que tem mais coins Lembra que eu falei que é para separar algumas coinzinhas a mais aí Para a gente poder fazer algumas brincadeiras aqui até com itens mais valorizados, ok? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz um estudo de mercado ontem E eu analisei um item em específico E para mim a surpresa deu certo Para mim batemos praticamente um milhão e pouquinho ali Já colocamos mais alguns para vender ali Porém desta carta, no momento, meio-dia, estamos gravando aqui Agora meio-dia e 43, 12 horas e 43 minutos, tá? Hoje, dia 10 de outubro de 2019 Então pessoal, presta atenção no que eu vou falar Primeira coisa, like, tá? Já deu seu like? Já deu like? Está tranquilo? Tranquilaço, né? Tranquilaço Bom, ó, vou mostrar para vocês qual é o item E mais uma listinha aqui de 4 a 5 legais aqui Para vocês poderem lucrar Dependendo aí da quantidade de moedas Da quantidade de coins que você tem disponível aí Para brincar, para brincar, ok? O que eu quero fazer para vocês aqui, ó Nós fizemos um estudo de mercado ontem E eu sabia que essa carta iria ficar escassa Ela não ficou escassa, porém ela ficou no limite Valor limite Ontem ela estava escassa Hoje já tem muito no mercado Porém pela manhã saiu muito 20 mil coins, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 55 Eu vou mostrar aqui comprando ou vendendo Eu vou mostrar de alguma forma para vocês terem a visibilidade A carta é essa daqui, ó Olha só, show de bola, né? A dama Traoré ou Traoré, ok? Tanto prata dela, tanto... Nós já falamos desse item aqui, tá? Prata dela, 15 mil Prata dela, 15 mil Né? Quem tem menos coins, dá para testar aqui, ó Vamos ver, 13 Vamos ver quantas tem? Ó, tem um monte de 12, beleza Vale 15, tá? Tem muito dela no mercado, ok? O pessoal soltou aí Entretanto, a brincadeira começa a ficar mais divertida Quando a gente coloca aqui, ó No jogador informe O jogador da semana ali, tá? Ele tá aqui mais ou menos, ó Olha só que magnífico, hein? Se eu ficar no... Tentar sniper essa carta aqui Ela vende por... Ela tá... O máximo dela é 65, tá? Deixa eu ver a quantidade de itens que tem aqui Deve ter uma, duas, três, quatro páginas Talvez isso aí, ó, tá? Tudo ali é no limite 64, 65, 63, FTO Ó, isso aqui a gente pode pegar, ó Não conseguimos, beleza? É isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Pela manhã, saíram várias, várias, várias Infelizmente, não deu para eu gravar para vocês Eu passei para algum pessoalzinho Mas não deu para mostrar Porém, eu comprei todas, 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 todas Eu tinha poucas coins, comprei E já meio que dobrei ali A quantidade de coins que eu tinha É... Disponível, né? Então, ó Podemos colocar aqui, ó Vamos colocar 58 Tentar filtrar 58 aqui Tem saído bastante É uma carta que tá saindo muito, tá? Pela manhã saiu de 40, 30, 29 mil coins Eu vou mostrar para vocês Ah, vou mostrar até agora Vou mostrar aqui agora, ó Presta atenção Presta atenção aqui, ó É... Vou tirar a música, né? Presta atenção Eu comprando essa carta E eu vendendo, tá? Eu vou mostrar vendendo Que é para agilizar esse vídeo aqui Dinamizar o vídeo, beleza? Presta atenção Os valores de que eu comprei E os valores que eu tô lançando Vamos lá Aí sim Preparando, né? Para gravar para vocês E olha só Que interessante Vocês viram por quanto eu comprei? Olha lá 54, né? Tem uma de 52 que já foi Lançando no limite ali, ó 53, ok? Olha o tanto que eu comprei 52 já lançando O que mais? Temos lá, ó 55, né? Compramos mais algumas ali, ó 52 e aí foi, tá? Lançamos todas lá e conseguimos vender Isso nós estamos comprando agora aqui Já com 58, 54 ali a gente tenta pegar Podem ver que aqui a gente já estourou de venda, tá? Podem ver, ó 65 foram aquelas que nós pegamos um pouquinho mais caras E as que nós pegamos 30, 32 Nesse patamar aqui, ó Vou mostrar aqui Eu sempre gosto de ilustrar Para ficar bem claro, né? Para vocês terem a visibilidade De que tá dando certo ou não, né? Bom, as pratinhas Vocês podem ver aqui, ó Tem uma prata aqui Deixa eu dar uma olhada, ó Pegamos todas por 10 Até no limite Comprando ali Já estávamos já estourando de vender as outras Então já estávamos com 800 ali, né? Pode ver aqui Vencendo no lance, tá? As prateadinhas, 10 mil, ok? Deixa eu dar mais uma olhada aqui Vamos lá E tá rápido Esse item tá muito bom Tá deixando a gente milionário Deixa eu dar uma olhada nesse aqui, ó É um vídeo, tá? Melhor ainda Ó, estávamos com 700 e pouco só E fomos subindo Fomos subindo Se eu ficasse um pouquinho mais daria Porque não teria tempo, tá? É, ah lá Vamos lá Pesquisando por 49 Olha só Ó, 48 Acho que eu não consegui pegar aquela Não, tranquilo Vamos ver se eu vou pegar uma aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo pegar uma Legal, ó 49 eu tava pesquisando Tá 65 agora, tá? 65 agora Opa, opa 39 Tá lá 39 Já subiram mais coins lá E já comprei uma aqui Então com certeza 65 já foi 64 Até lançando 50 55 Eu tava lançando ali Pra conseguir um retorno rápido, tá? E beleza Tá muito fácil de fazer com esse item Muito, muito fácil Cautela sempre, né? Testem logicamente, né? E aí vem 50, ó Essas que eu peguei mais baratinho, ó 39 Tinha de 25 É E dá pra pegar Dá pra pegar muito, muito, muito Então foi, ó 49 Tá vendo, ó Se eu soubesse Teria segurado, né? Pra tarde agora Meio dia Uma hora Teria segurado Que aí eu venderia Já tinha mais de 1 milhão e meio ali Praticamente, tá? Ó 50 E aí vai muita cara Tem 54 Aí foi subindo, né? É 54 Ok Aí foi, ó 59 60 Foi oscilando, né? 63 Né? Ok Mais 58, né? 62 63 Olha só Show de bola, né? Aquelas de manhãzinha Né? Agora é o seguinte Essas aqui a gente vai passar A gente vai dar uma passada Eu já falei disso aqui Mas tá bom também Podem anotar A Dama Traor Rei Aqui, ó Mesma coisa Prateado agora Tá? 14 e pouco Até uns 12, ó Tá? Pegando a 8 Tem de 8 também De 7 É uma carta aqui barata 800 O pessoal tá lançando no mercado, tá? Pouco mais difícil de pegar, lógico, né? Eu não peguei nenhuma de 800 Mas eu já vi Já vi, tá? Mas aqui, ó Pegando de 8, 7, 5 Consegue fácil, ó 14 ali E já vendemos Esse aqui vendendo sempre Né? Show de bola Pegando sempre barato ali Esse eu já deixo até marcado, né? Deixo marcado aqui, ó Que aí é só a gente correr lá, ó E ver aqui, ó O que tem disponível, né? Se tiver alguma de... Olha lá, vamos ver aqui, ó Abaixo de 4 ali A gente pega Não tem Então, tranquilo, né? Vamos ver como é que tá Esse daqui também Ó, 4, 4... Não pega, né? Então, a gente deixa aí Beleza, pessoal Então, ó Vale a pena Muito, muito A pena mesmo Fazer com esse aqui Ó, ó Ó, ó Hum, danado Eu posso ficar tanto aqui No X e B Esse eu já não recomendo o X e B, né? Eu recomendo mais aqui, ó Tá bem mais prático Vocês viram lá Como eu peguei a de 39, né? E tudo mais Então, ó E eu tava buscando de 49, né? E agora já está 65 Ó, podem ver aqui, ó Vou até colocar aqui, ó 63 tem? Não tem, tá? Meia, ó Olha lá, ó Caiu uma de 60 aqui Vamos ver? Ó, não deu pra pegar de 60, hein, mano? Então, ó E tem lances de 60 ali Então, o ideal mesmo É ir na... Na raça aqui, ó Vamos colocar 58 ali Que tá bom pra... Ó, ó, ó Ó, ó Ó, vamos ver O danado Bom, vocês já viram que tá saindo Saindo, está Saindo muito Está Tá? Vou tentar só mais uma aqui Vamos dar uma olhada O horário também tá top, hein? Esse horário Eu vou tentar postar o quanto antes Vim, uns 10 minutos Depois de gravado aqui Depois de finalizar a gravação Obviamente, né? Vou tentar postar já pra vocês Pra vocês poderem aproveitar também Este... É... Item com os outros Plus que eu já vou mostrar Mais pro finalzinho do vídeo aí Fiquem aí, não pulem Dê aquele like maroto, né? Quem é novo já se inscreva, né? Não vai perder essas dicas gratuitas Pra vocês aqui não, hein? Vamos lá Aqui vocês precisam de um pouco mais de coins, né, pessoal? Então, é... Lembra que eu falei Eu vou vir com um vídeo mais específico Falei isso na segunda, né? Então, esse é um dos vídeos Opa Vamos lá Olha, mano 52, velho 52 Vamos lá O pessoal já vai lançar com 64 aqui lá Com certeza Último, hein? Última passadinha aqui A gente sabe que tá saindo bem, né? Então, vamos ficar mais um... Só mais um tempinho aqui, ó Até que os 58 eu tô pegando, ó Chega no 14 Dá esses travamentos aqui Você volta lá pro final, ó 15 milhões vai baixando, ok? Aí, beleza Show de bola Se for o caso Até altere aqui também, ó Coloque 500 a mais ali Só pra não dar aquele bando temporário Rapidamente aqui, né? Isso faz com que demore um pouquinho mais Ele não reconhece que você esteja utilizando Algum mecanismo automatizado aí Pra comprar as cartinhas, tá? Meio que inteligência artificial aí Vai saber, vai identificar Que você tá no console De fato Legal Opa Agora Uuuu Bom Era de 55 ali, hein? Vamos ver Última Uma última não Vamos mudar de item Senão vocês não conseguem pegar, tá? Ó Então, aquele item lá O... Esse aqui, ó Falou cuja Pronto Aqui, ó Esse daqui, ó Eu tô colocando aqui Eu tô pegando mais ou menos Abaixo de 8 Aqui, ó Vamos ver aqui, ó 8700 não tem Ó lá, tá vendo? Tá valendo uns 9500 aqui, ó Pessoal utilizando muito pra transferência de coins Esse item, tá? Doze Doze, ó Tem onze, beleza Isso eu não pego, tá? Aqui, ó Tá vendo? Transferindo pra outras contas, ó Esses aqui são os ideais Ideais mesmo Então tem que acompanhar A noite Quatro e meia da manhã Quatro horas Dá pra vocês tentarem ali Ou Ficar na pesquisa aqui, tá? Ficar aqui no... Tentar Sniper aqui também Abaixo aqui, ó Né? Tentar Sniper aqui Geralmente aparece de sete, sete e meio Eu tô pegando, tá? Depois de uma semana ele fica até mais valorizado Acima de dez Agora Tô pegando até um sete, sete e meio ali Vendendo por 9500 Vocês viram lá, né? Aqui, ó Por quanto eu tô vendendo, ó Talvez eu tenha até Pra mostrar pra vocês ali Vou até dar uma... Uma verificada, ó Aqui estourou, hein? Nossa Senhora Aqui, ó 999 9200 9500 Consegue? Agora mesmo 9500 eu conseguiria Deixa eu ver aqui Uma faixa de preço pra vocês Aqui, uma faixa ideal, vai Vamos colocar uma faixa ideal aqui Aqui, ó Talvez eu tenha Vamos lá Aqui, ó Pronto, é um deles Vamos ver por quanto eu... Ah, sete mil, tá? Ainda peguei caro, tá? Sete mil Geralmente aparece Seis e oitocentos Seis e quinhentos Seis e duzentos E lances de cinco e pouquinho Que é o lance mínimo ali, né? Dá pra você dar esse lance aí e conseguir Aqui eu já vendi por nove Poderia vender um pouquinho mais caro Mas consegui Cinco e duzentos eu consegui comprar Eu já vi uma carreira de cinco e quatrocentos ali Comprei um E três eu perdi Comprei um ali Ainda bem que eu comprei um Eu vou sempre nos últimos, né? E vou comprando E eu vou descendo, ok? Vamos passar então um plus pra vocês Vamos lá então, ó Um que tá saindo bem também Além do default, né? Que eu nem vou colocar aqui pra vocês É esse daqui, ó Vamos colocar aqui, ó Dunk D-U-N-K, ok? É o primeiro Lewis Dunk Ele tava treze mil Vou dar uma olhada aqui agora Vamos ver, treze Ó, treze já não tá Beleza, valorizou? Quatorze? Ó, quatorze agora, né? Não, treze, vai Vamos colocar treze Talvez aqui quatorze, treze Ó, aí ó Pronto Acabou de sair esse aqui, ó Então, isso aqui sai demais Onze É, onze Ó Um Nossa senhora Ó Ó Nossa Ó, tá saindo bem Esse é o preço de venda Dezessete Setecentos e cinquenta agora, tá? Dá pra eu comprar aqui Dez e pouquinho compra Tá? Esse eu já fico no X X e B aqui, viu? Pra mim é mais prático Ó, tem, ó Uh, danado Aqui, tem uns lances ali Não vou Esse horário é ruim Pegar lances Você pode ver Que tem lances até de quatorze ali Então, dá pra gente ludibriar o mercado ali Ó Hum, bom Saindo, bem Está Tentem pegar aí E vendendo também Vocês viram que só tem dois agora Logo entra mais uns aqui De dez e pouco Eu tô pegando Até uns onze Onze, 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 onze Onze, duzentos e cinquenta Tô pegando Vendendo por treze Setecentos e cinquenta Quase tangenciando quatorze ali Ok? Ó, tá saindo muito Isso aqui vale a pena também fazer A noite Depois das vinte horas Também tá bom Tá mais tranquilo o mercado Dá pra fazer isso daí Ok? Esse é um bem legal Bem bacana também É... Vamos ver aqui, ó O Hernandes Esse daqui eu acho caro É... E o pessoal... É um oito um, né? E... O pessoal tá lançando aqui no mercado Barato também, tá? Ó, ele tá uns sessenta mil Deixa eu ver se... Ó, sessenta... Ó, já aumentou, hein? Deixa eu ver se aumentou muito Olha só É... Aumentou aqui Bem, viu? Tava sessenta mil Foi pra sessenta e cinco A... A média ali, né? Isso aqui o pessoal lança bem barato mesmo Aqui, ó Sessenta e quatro Se ficar... Ó, se ficar por aqui Tem lanços ali, né? Cinquenta e pouco Vale a pena também Não é um que tá saindo igual A... A dama Traoré Mas... É... É... É uma segunda opção Meia três Não vou pegar, mas ó Tá... Legal, ok? Abaixo de sessenta ele sai Ele tava sessenta Ah, o preço dele Estimo que seja sessenta mesmo Normal, né? É que ele sempre a tarde Dá esse boom aí Por conta dos... Será... Packs... É... Pessoal... É... Tem mais gente no mercado Então, talvez a abertura de packs Dissemina no mercado aí Legal É... Está na seleção da semana Então, é um item bem interessante Vale a pena também Fazer trade com esse item aqui Até porque é um 81, né? É... Quem não conhece as cartas Pode descartar aí Pelo preço de metade dele, né? Trinta e pouco, tal É... Tentando... Sem fazer aquela pesquisa Triagem no mercado, né? E já lança aí Achando que ele tá desvalorizado Como... Como um... Um... Um outro qualquer 81 lá Que tá essa faixa mais ou menos ali Dezesseis, quinze mil, quatorze mil coins Legal Então, vale a pena anotar esse aqui também Eu sou mais ficar no Adama, né? Que tá dando um resultado maior Agora vocês querem um outro aqui, ó... Goleiro pra vocês Oito cinco, tá? Opa! O danado Esse daqui tá top também Ele estava aqui Mais ou menos vinte e dois Vamos ver... Opa! Vamos ver se ele valorizou aqui Vamos ver aqui Vinte e dois É... Deve ter caído um pouco Opa! É... Ó... Vinte e um, então Tá aparecendo ali, ó... Vinte e dois Bom... Isso aqui pra gente excluir é fácil, tá? A gente vem aqui, ó... Como ele tem o CL ali Então a gente exclui aqui pelo dez Já excluiu, tá? Vinte e dois Seria o preço de venda Vinte e dois Vinte e um tinha um Talvez lance de dezoito Aparecem por aqui, ó... Dezoito e tal Nesse momento... Opa! Nesse momento é um pouco mais difícil vencer no lance Porém No compre já Tá top, topzera Esses são os melhores, tá? Tem vários lá na Seleção Semana Não adianta Esses daqui que eu falei São os melhores Ó... Vinte e um, hein? Mano do céu Se fosse dezoito pegaria, hein? Tá saindo por vinte e três mais ou menos Vinte e dois Setecentos e cinquenta Então... Vale a pena acompanhar Esses são os melhores É o que mais tá saindo no mercado Devido... É... Bom... Não vou falar, mas tem estudo de mercado aí Nosso, tá? Esses são os melhores, ok? Pra vocês terem um retorno mesmo O melhor O melhor mesmo É o Traoré Que vocês deveriam Ficar um tempinho aí Se tiver coins pra brincar Deveria fazer Porque com certeza É... Tem valido muito a pena aqui É... Eu tô buscando por cinquenta e oito aqui Tento pegar Vamos ver se a gente consegue pegar o último aqui Vamos lá Só pra gente fechar o vídeo, hein? Vamos lá Fica essa dica pra vocês Com certeza vocês viram Eu comprando Vocês viram Preços ideais E vocês viram eu vendendo ali Vários Vem de vários, tá? É... Poderia ter pegado um aqui Pelo menos aqui Pra vocês verem Vamos ver se a gente consegue aqui Vocês viram aparecer, né? Só não viram eu pegar Porque quando tem... É... Gravação aqui simultânea Pra passar pra vocês É... Fica um pouco pesado o mercado aqui Olha lá Tá vendo? Ele fica meio... Pesado Vamos sair Entrar novamente aqui, ó Bom, aqui vocês já viram, né? Quem pulou, ó Pode ver aqui, ó Vendemos vários, tá? Deveriam sim Ter segurado Porém Eu sempre busco um lucro maior Tava abaixo de 700 ali Até porque eu comprei umas outras cartas, né? Mas aqui já deu um resultado satisfatório Pra mim tá satisfatório, né? E fiquem com a dica aí Caso, né? Vocês queiram fazer Aí fica por conta e risco Quer pegar aí de 29, 39 Igual eu peguei ali Guardar um pouquinho Pra vender depois, né? Naquele momento Ela estava 49 de compra e 55 de venda Naquele momento ali Por isso que eu tava filtrando 49 Caiu uma de 39 Conseguimos pegar Beleza? Horário ali Melhor horário, lógico Pela manhã, né? Nesse horário aqui Já falei o horário que estamos É o boom, né? Então é o momento ideal aí Pra vender Mas eu não seguraria, tá? É arriscado, é arriscado Né? Tudo pode acontecer Por isso mesmo Eu não segurei Então a gente já comprou Considerando uma certa margem de lucro aí No mínimo De 7 a 10 mil coins aí por carta, né? No mínimo, né? A gente conseguiu umas de 5 Outras de 4 ali Já pra liberar logo a nossa lista de transferência Até porque gravei Vou liberar pra fazer com outros itens Pra trazer pra vocês tudo Aqui de forma gratuita Tá? Tudo testado Tudo Direitinho, né? Pra não ter erro Não ter dúvidas Certinho? Aqui realmente nesse vídeo Eu excluí o pessoal Que tem menos coins, tá? Que tem que ter mais coins A não ser aquelas cartinhas lá 13 e tal Mas você não vai fazer com 50 mil, né? Vai fazer com 100 Pega 50 Capital de giro É aquilo que a gente falou Nas primeiras aulinhas, né? De trade aqui Legal? Ó, aqui 58 Deu uma demoradinha Pode ver que ele tá Eu acho que é a noite Tô estimando que é a noite Vamos dar uma olhada, tá? Mas a noite Esse item aqui Eu acho que vai tá escasso, hein? Esse item aqui vai tá escasso Tá? Então, ó Eu tô meio que estimando isso aí A noite Depois das 23 horas 22 horas Tô achando isso aí Ó, vamos ver se a gente consegue Uma última aqui, ó Só pra gente fazer o filtro Fiquem tranquilos, tá? Eu tô gravando em outra plataforma Fiquem tranquilos que É... Você vai fazer o filtro, né? A sua plataforma E verificar Você vai pesquisar lá Pô, ele vai colocar ali, ó Vamos supor Bem didático, tá? 63 Vamos lá Ó lá Achou uma Tá no 57 Pô, então Vamos ver aqui Se tá vendendo por 62, né? É... 63 ainda não 63 tem? Vamos ver aqui Eu só não atualizei lá em cima Pera aí Vamos aqui Vamos puxar Vamos ver se vendeu uma delas Ainda não Vocês vão olhar aqui, ó Estão dando um lance de 62 Então a média aqui é 63 Vamos dar uma olhada Onde que tá buscando aqui o 59 Vocês podem ver que o... Ó, o... Não tem nem 59 aqui agora, né? Então vocês podem ver que ele deu uma caída Neste momento aqui Ele acabou dando uma caída, né? Então tem que analisar realmente, ó Caiu um 59 aqui, ó Só que olha, olha só Eles ainda tão na procura, ó Então com certeza eles vão lançar aqui 64, 65 E tentar forçar o mercado a vender aqui, ó 63 o cara lançou Com certeza é o cara, né? Então... O player, né? Vamos colocar assim Genericamente falando Então Realmente tá 63 o preço de venda agora Vocês viram 63 Então vocês vão fazer na sua plataforma Pode ser que na sua esteja 55, né? No momento que você tá vendo Chegou do trabalho A noite Opa! Você não vai pegar no preço que eu tô pegando Você vai sempre fazer o filtro Sempre É bom que se diga isso, né? Bom, mas quem tá brincando Quem tá fazendo com Com esse valor aqui Com certeza sempre faz uma triagem, né? Não é possível Conhece já o mercado É isso! Beleza, pessoal? Mas eu falo mais pra evitar Comentários aqui Desnecessários, né? Que eu nem respondo Até... Do Ban Oh! Essa conta aqui O que mais pergunta Você não joga? Você não joga? Joga em outras contas Eu tenho outras contas aqui Beleza? Essa conta é só Pra passar trade pra vocês Só Essa conta aqui É só trade FIFA Trade Channel Beleza? Respondido Sempre tem Pessoal Like, tá? Like pra gente vir com novos vídeos pra vocês Passei aqui Quem tiver interesse também Vai no Default 8.1 Tá bom também, tá? O Wesley Moraes também Não... Não tá entre os top 4 aqui que eu falei, tá? Mas passou desses aqui Pode buscar ampliar os horizontes pra esses aqui Default Wesley 8.2 Fiz o Molet Né? O Molet Como se diz ali 2Ls, tá? Molet Ó o Magic mandando mensagem ali É... 8.2 Tá bom também Palos Não tá tão bom Então eu não recomendo Tá? Um outro que não tinha Era o Nelson Semedo Esse eu ainda tô... Tô analisando, tá? Nem sei agora É... Ao certo o valor dele Mas... É... Eu estou analisando Ele não tinha nenhum ontem Deixa eu dar uma olhada aqui, ó 8.4 Ó... Hoje já tem alguns aqui É... Tá... Ó... Hoje já tem alguns Ele tá interessante também Interessante também Estou analisando, tá? Ó... 108 Passou aqui Deixa eu dar uma olhada aqui No 59 Ele tá essa faixa ali, ó 100.000 coins ali Mais ou menos 105 108, né? É isso daí Então eu acho que vale a pena É... Ó... Tem um de 106 aqui Vale a pena acompanhar Esse item aqui também, ó Seis pagininhas só É... Acho que tá valendo a pena Porém... Porém... É... Tentar Sniper e já descartar, tá? Já descartar Não vão segurar não Que a tendência dela É desvalorizar aí Com o passar do tempo Legal? Vamos lá Vamos lucrar com esse Adam aí Que tá top, hein? É o segundo vídeo que eu trago Com esse tema Com esse item E ele tá fantástico Eu subi um milhão de coins Com a ajuda desse cabra aí Vamos lá Fantástico Tchau 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 Tchau